Acho muito importante a luta dos trabalhadores de educação de Minas Gerais, a expressão da reação, do esforço dos educadores para melhorar a qualidade da educação pública em Minas e no país. Houve greve também em vários estados do país e as greves dos professores, dos trabalhadores de educação, para além de buscar melhorar o salário e as condições de trabalho desses empregados do Estado, buscam também oferecer uma educação de melhor qualidade para toda a população brasileira. E a atitude do governo de Minas, a atitude do judiciário, é a expressão também daquilo que é a natureza do Estado e dos governos que governam o nosso país. Veja, o piso, que é a reivindicação fundamental dos professores de Minas Gerais, é uma lei federal. O governo federal não faz nada para garantir o cumprimento da lei, o governo de Minas simplesmente ignora a lei e o Tribunal de Justiça quer punir quem? Os professores que estão em greve. Quer dizer que o Tribunal de Justiça de Minas não condena o governador do Estado porque ele não quer cumprir uma lei, que a lei está sancionada pelo governo federal e garantiu o piso para a categoria. No entanto, não. O tribunal, ao invés de punir o governador que está descumprindo a lei, pune os professores que estão lutando pelos seus direitos. Essa é mais uma razão pela qual é importante cercar de solidariedade e apoio, por parte de todos os movimentos sociais e todo o restante da classe trabalhadora brasileira, a essa luta heróica dos trabalhadores de educação aqui em Minas Gerais nesse momento.